Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo, direto de Portugal. Primeiro vídeo do canal, feito em Portugal. Estou na cidade de Fátima, onde é o santuário de Fátima. Estou aqui numa área dentro da cidade, da parte urbana, nesse dia 21 de fevereiro de 2023, uma terça-feira, e são 3 horas da tarde, portanto, meio-dia no Brasil. E estou aqui na chamada rotunda dos pastorinhos, ou seja, rotunda é como se chama a rótula, dos pastorinhos, que são as figuras das testemunhas das aparições de Fátima, que aparecem aqui no meio. Aqui da rótula. E estou vendo aqui o tempo, como é que está nublado, o vento soprando de oeste, dando uma sensação térmica um pouco baixa. Então estamos com frio aqui em Fátima, inclusive começou bem frio o dia, e agora o tempo está mais fechado. A perspectiva aí, talvez, de chover um pouco agora de tarde, apesar de que a previsão de chuva para mais cedo não se confirmou ainda. Neste momento faz em torno de 15 graus a temperatura. Eu não sei muito bem a temperatura aqui, porque no hotel onde eu estou, o meu termômetro não fica num local muito apropriado. mas é um dia frio aqui em Fátima sim. A cidade lá fica a mais ou menos 120 km de Lisboa para o norte, norte e noroeste. O vento aqui vem desse lado aqui, e está em torno de 350 metros de altitude. altitude. Então ela é mais fria que Lisboa, principalmente durante a noite. Olha o vento batendo aí. Como eu falei, a sensação térmica baixa. Lá no fundo está a Torre do Santuário, que é a principal referência de Fátima. Aqui é uma das ruas que leva até o local. E estão vendo aí o tempo nublado, como eu falei. Pouco sol, tinha um pouco mais de sol antes, com nuvens de estratos. E, bom, ali no hotel onde eu estou, o meu sensor pegou mínima de 7 graus e 1 décimo. Mas foi mais baixa que isso durante a noite. Deve ter chego aí, possivelmente, na casa dos 5 graus, a temperatura mínima de hoje. E a máxima aí, na casa dos 15, que é o momento de agora. O vento oeste é um vento oceânico, é o mesmo vento que estava batendo lá em Londres. Eu não vi a temperatura de Londres, estou sem internet aqui, só no hotel, né? Mas está fazendo lá, a máxima hoje prevista era 13 graus. Então, 15 graus em Fátima, talvez 13 em Londres, que aí não faz muita diferença. Lá também o mesmo vento oeste da alta pressão, que está no Oceano Atlântico. E amanhã a temperatura vai cair aqui, a máxima vai ficar na casa dos 13 e deve amanhecer até com 1 grau na quinta-feira de manhã. Então, bastante frio aqui em Fátima, na manhã de quinta. Aqui uma das pinças principais da cidade, que dá, eu acho que essa rua aqui dá atrás do santuário. Vários plátanos adepenados também, como em Londres, né? Pelo frio. E eu estava falando, eu cheguei aqui ontem, foi segunda-feira de noite, 8 horas, estava muito frio aqui na cidade. Acredito que fazia no momento em torno de 6 ou 7 graus. E assim, vamos seguindo com esse dia um pouco frio. Vento oeste, ação térmica baixa, umidade. Tinha muita névoa ontem de noite, também de manhã aqui na cidade. Então, frio úmido. E depois, nos próximos vídeos, veremos mais vídeos de Portugal. Com a queda da temperatura aqui na região de Fátima, certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Se inscreva no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.